O que a gente está fazendo agora é um trabalho que poucos gostam de fazer, que é aquele trabalho que resolve a situação de drenagem para manter o parque limpo, seco, para as pessoas possam usufruir sem ter problemas de deslocamento adentro da área do parque. Então nós estamos aqui trabalhando nessa primeira etapa, a Orla do Lago, que é onde a Prefeitura fez o licenciamento para nós, liberou essa parte para nós trabalhar, e fazendo drenagem, tubulação, tudo que é necessário para começar a construir os prédios. Então a gente vai ter uma orla aqui que vai ser um local que pessoas da região inteira vão vir aqui para usufruir, que vai ser uma orla diferenciada, a gente fala hoje em Lago Negro em Gramado, mas nós temos um lago aqui, um local privilegiado que não perde nada para o lugar, só falta um pouco de investimento. Alexandre, essa orla aqui ela vai contemplar o que na verdade? Que tipo de material será colocado aqui? Nós vamos ter aqui hoje, a gente já colocou, retirou todo o material ruim que tinha, colocamos toda uma camada de macadame de 4 metros de largura por 80 de altura, tudo na volta do lago para manter a drenagem. Vai existir um passeio de piso para as pessoas caminharem, vai ter estáres para as pessoas ficarem, jardinamento, iluminação, deques dentro do lago para a contemplação da natureza, a pessoa vai poder sentar ali dentro, ficar conversando, tomar seu chimarrão. Então essa parte do lago aqui, a gente já quer tornar um cartão de visita, e isso é uma fraçãozinha do projeto e do tamanho do empreendimento. Nessa primeira etapa, o que vai ser contemplado em termos de obras? Obras nós vamos ter aí, na sequência assim que terminarmos as escavações, ali a drenagem, a choperia e a sorveteria, um espaço para eventos aqui que a gente, claro, vai definir depois com bombeiros, com o pessoal todo técnico, a quantidade de pessoas, mas a gente acredita aí de 1.500 pessoas em diante pelo tamanho do espaço que vai ficar agora, módulos de banheiro e a secretaria. Então essa é a primeira parte que a gente quer tentar fazer funcionar isso até final de fevereiro. Ou seja, em fevereiro de 2025, o parque poderá estar aberto já para a população. Isso aí, parcialmente aberto. Vamos contemplar aí, no mínimo, com cinco ou seis pedalinhos para que as pessoas possam se divertir um pouco dentro do lago.